Câmeras de segurança registraram um ato covarde. Nós estamos falando de uma mulher, uma senhora já, 62 anos de idade. Essa história me arrepia porque é mais ou menos a idade da minha mãe. Ela é atacada por ladrões no meio da rua. A imagem já está aqui no meu telão, Cailinhos. Isso aconteceu, gente, em plena luz do dia. Quase seis horas. Ah lá o ataque! E essa história a gente mostra agora, põe no ar. Primeiro homem, de calça jeans e agasalho cinza, aparece andando com uma bicicleta. Minutos depois, ele volta e aborda uma mulher do outro lado da rua. Em outra parte, ele parece agredir a idosa. Eu fui na ABB, no salão, fazer minha unha no final da tarde. E a hora que eu estava voltando, o meliante passou por mim. E quando eu dei a costa, ele pulou em cima de mim e me atirou no chão com muita força. O suspeito rendeu a Selma pelas costas, jogou no chão e aplicou vários golpes, como socos e chutes. Depois ele obrigou a idosa a entrar neste terreno baldio e continuou com as agressões armado de uma faca. A vítima explica que não se lembra por quanto tempo ficou nas mãos do rapaz por causa do trauma, mas garante que ele estava drogado. Ele me ameaçava com uma faca, ele dizia que se eu não viesse com ele, ele ia me furar, ele ia me dar uma facada no coração. E eu tive que acompanhar ele até o terreno baldio. A mulher que não quis revelar a identidade foi alvo do mesmo indivíduo um dia depois e está em pânico. E eu percebi que a intenção dele era de abuso mesmo, porque ele já veio passando a mão nos meus seios, tentando puxar minha calça. Ela conta que entrou em luta corporal com o suspeito quando percebeu que ele não estava armado e foi socorrida por um casal. Gritei por socorro, ele deu uma distraída, eu consegui me libertar, né? Nisso eu caí no chão, ele veio de novo, começou a me chutar e a única coisa que ele falou agora, eu lembrei, que ele falou assim, vai vadia. E o pai desse casal que me socorreu, ele é um policial aposentado e ele saiu de moto aqui na região, mas já não consegue mais identificar ele.